Hoje eu vou fazer uma mandala pintada. É a minha primeira mandala pintada com tinta acrílica. Eu fiz uma base verde, que ela vai ser só meia mandala. Talvez saia feia, mas eu vou filmar, porque também eu não vou refazê-la se ela sair bonita. Como vocês sabem, a mandala é feita uma vez só. Porque cada vez que você faz, é um tipo de sentimento que você está exprimindo. Vou começar com um roxo paixão, um lilás bem bonito. Para começar com o meu eu interior. Candida, não, não acertei não. Fizemos o nosso comecinho. Agora eu vou contornar o roxo, porque esse aqui é o fechamento de um ciclo. Outra, começando um novo ciclo. Com uma nova cor. Então, eu vou fechar esse primeiro ciclo da minha mandala. E vou iniciar. Uma nova parte. Até que não saiu tão ruim. Vou ser a primeira. O que é o meu centro? Vou começar a minha primeira pétala daqui. Lembrando que a mandala tem que começar sempre do centro, né? Para fora. Então, aqui eu tenho minha primeira pétala. Que está bem lindinha. Ok. Minha segunda pétala agora vai começar. Estou fazendo a mão livre. Então, não vai sair nada igual. Vai sair bem mudado. Cada lado talvez tenha uma nova tamanho. Agora, já terminei o meu segundo ciclo. Que foi das pétalas. Estou surpresa, porque eu não sou uma pessoa de ter muita coordenação motora. E mesmo sem traçar as linhas. Até que as flores não saíram tão... As pétalas não saíram tão ruim. Eu estou retocando aqui em alguns pontos. Né? Para fazer o meio mais clarinho aqui. Eu misturei a água. Para dar um Q de aquarela. Tá bom, gente? Aqui um Qzinho de infinito. Agora, eu vou fazer o contorno de preto. Para eu ter um... Concluir esse ciclo da segunda etapa. Eu vou usar preto. E... Tem que ser bem delicadinho. Bem delicadinho. Porque... Eu não quero estragar o que foi feito. Eu vou direto no... Na tinta. Que eu não quero... Desperdiçar a tinta. E como eu vou gastar bem pouquinho... Tá vendo? Então, tem que ter um toquezinho bem delicado. Ups. Dei impressão que eu estou passando um delineador. Tem que ter um toquezinho bem delicado. Tem certeza que eu vou começar a minha próxima camada fazendo um detalhe em azul. Um... Estraga. Um... Um... Estraga. Um... Um... A partir do centro. Um... 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 E... Um... E aí Tá muito bonito. Tá bonito, tá? Tá muito lindo, tá? Tá bonito, tá? Tchau. 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 Não é que tá ficando bonito. 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 E agora o terceiro ciclo, que é o azul. Se você for ver, tá bem certinho. Temos uma harmonia aqui em quantidade de pétalas. Agora eu vou fazer o contorno escuro, né? De preto, que eu gosto, o contorno preto. Depois eu vou iniciar uma nova etapa. Tchau. 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 Um pouquinho de strokes aqui, que vai combinar com esse, né? Como você sabe, você começa a fazer a mandala, mas você não sabe o que você vai fazer. Não tem um projeto. Você faz o que sua inspiração dá. Então, acho que aqui eu deveria colocar essa corzinha aqui, assim. Tentar espirar ela um pouquinho, só pra matizar o centro dela. O centro aqui do azul, ó. Matizando, matizando. Eu vejo a diferença já. Vejo a diferença que antes estava totalmente um azul. E agora você vê que está um azul mais matizado para verde. O que está completamente harmonizando com esse verde daqui. Que é um verde turquesa do mar lindo. Olha como é que é gostoso. Você começa uma coisa, nem tem noção de como vai ser. De repente, você se depara com uma cor linda dessa. Perfeito. Maravilhoso. Agora eu vou tentar usar esses dois tons aqui. Para fazer umas folhagens em volta dela. Aqui. Acho que vai ficar bonito. Talvez uma grande aqui. Aqui, aqui, aqui. Ou uma... Ah, deixa eu fazer umas em cada. Vamos experimentar. Para a minha folha agora, eu vou tentar achar uma altura para ela. Não quero que fique uma folha desproporcional. Então... A folha, ela vai passar esse círculo. E como eu não gostaria também que saísse uma folha. Uma coisa meio assim. Sem limite. Vou medir o centro aqui. Centro... 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 9, 11... Não sei se... Vou marcar um centro. Ok. Minha folha vai começar. Minha folha vai começar aqui. Então, vamos começar a pintar. Primeiro, eu vou começar com o verde mais escuro. Com o verde mais escuro... Eu terei... As bordas. Cobrir as bordas. Vou usar um pincelzinho para o penchimento. E vou cobrir as bordas. A cada um fio de queda. Minha folha vai ficar com o verde mais escuro. Maranhão vai ficar com o verde mais escuro. Aqui eu tenho minhas bordas feitas, vou fazer enchimentos alternados, aqui está vazio, aqui está vazio, agora vou fazer o mesmo detalhe aqui, só vou achar o centro.